Também garante, por meio da estabilidade, a execução dos serviços que asseguram os direitos fundamentais, essenciais, sociais e etc., descritos na Constituição atual. E isso significa derrotar, por completo, a PEC 32. Reforma administrativa acaba com a paridade para aposentados. A PEC 32 é isto. Adota a contratação temporária e, ao priorizar contratações diferentes de servidores efetivos, estes terão problemas no plano de carreira, o qual estará fragilizado. Ou seja, se todos os cargos públicos forem ocupados por profissionais do contrato temporário, fica difícil assegurar a paridade salarial para os aposentados, porque ela irá desaparecer na prática, juntamente com qualquer tipo de plano de carreira do serviço público. O atual e o futuro aposentado só tem a paridade porque a sua carreira existe na ativa e serve de referência para a paridade. Se essa carreira da ativa desaparece, a paridade também perde o sentido. O novo texto aprofunda o modelo de contratação por tempo determinado e esse contrato é feito sem concurso público. É um contrato por um processo seletivo simplificado. Não garante estabilidade e é por curta duração, explica Rogério. Isso mostra que se Bolsonaro for reeleito e com isso Arthur Lira for embossado a recolocar a PEC 32 em tramitação, todos os servidores públicos indistintamente terão problemas com a aposentadoria. Confira o vídeo do advogado Marcos Rogério da empresa Marcos Rogério e Moretti Advocacia, em que ele explica como a PEC 32 atinge conquistas, como o direito ao triênio, a licença-prêmio, a estabilidade, reajuste retroativo e etc. Entre muitas outras conquistas trabalhistas em todas as esferas federal, estadual, distrital e municipal. Confira aqui na primeira matéria da série, por que a reforma administrativa faz mal, estabilidade em cheque. Série. A matéria sobre a privatização do serviço público é a terceira da série, por que a reforma administrativa faz mal, do SimproDF. O material começou a ser veiculado após o pronunciamento do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, no último dia 3 de outubro. Reeleito ao cargo de deputado, Lira disse que colocará de volta no debate parlamentar a reforma administrativa, PEC 32. Apresentada em 2020, a proposta de emenda à Constituição é um dos principais projetos de Jair Bolsonaro e Paulo Guedes, anunciada como uma forma de modernizar o serviço público e desinchar o Estado. A PEC 32 gera o revés disso. Na prática, ela destrói princípios fundamentais do serviço público, causando precarização do trabalho e do serviço prestado à população. Abertura para perseguições políticas e outras perdas irreparáveis ao povo e ao Estado democrático de direito. Acompanhe. Leia também, porque a reforma administrativa faz mal, educação na berlinda.